Música O projeto Covid-psique apresentou para a comunidade os resultados finais da pesquisa sobre os impactos da pandemia na saúde mental do país. O estudo teve início em abril de 2020 e foi feito em quatro etapas, cada uma com um questionário online e aberto ao público com foco em diferentes áreas. Participaram como voluntários cerca de 6.100 pessoas entre estudantes, docentes, profissionais da saúde e população brasileira em geral com mais de 18 anos. A pesquisa, ela responde uma série de questões do tipo qual o impacto do distanciamento social, qual o impacto da Covid-19 na saúde mental, existe relação do desemprego, piora da renda com o distanciamento social, existe alguma relação das situações traumáticas ocorridas para as pessoas nesse período com o distanciamento social, uma série de coisas que inclusive nós vamos divulgar ao longo do tempo, são muitos resultados. Os dados mostram que os participantes mais jovens sofrem mais com sintomas de depressão, ansiedade, estresse, estresse pós-traumático e alcoolismo e que estudantes apresentam mais sintomas de estresse pós-traumático e depressão do que a população em geral. Uma pesquisa bastante completa, uma pesquisa bastante completa, que investiga na profundidade diversos fatores relacionados aos sintomas, que os principais são ansiedade, depressão, estresse, estresse pós-traumático, consumo de álcool e outras substâncias. Nós investigamos a relação desses sintomas, ou seja, da evolução disso ao longo do tempo, com fatores sociais, fatores econômicos, como renda, emprego, parentalidade, home office, a situação dos estudantes, estudantes em home office, homeschooling, profissionais da área da saúde, ou seja, a gente investiga diversas situações. O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria de Ações Educacionais da UFSM e conta com uma equipe de mais de 70 pessoas, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, professores, residentes e alunos de graduação e pós-graduação da UFSM, Hospital Universitário de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Franciscana e Universidade Federal de São Paulo. Um outro aspecto muito interessante foi que, através da pesquisa, nós nos mobilizamos para iniciar ações de saúde mental. Então, o que começou com um projeto de pesquisa, logo se tornou também um projeto de extensão e um projeto de ensino. Então, a gente segue esses pilares, pesquisa, ensino e extensão, de forma que a gente não só está estudando a saúde mental da população, mas a gente está contribuindo também diretamente para a melhora da saúde mental nas pessoas. A pesquisa Covid-psique deu início a novas ações sobre saúde mental. É um projeto de pesquisa multicêntrico. Na verdade, a gente está colaborando com outros centros, que é realizado no Hospital Universitário de Santa Maria, e que é para as pessoas que internaram na UTI em função da Covid-19 e que necessitam de cuidados após a auto do hospital. E outro projeto também é o Resiliente, que é um projeto de intervenção, que nós vamos testar algumas formas de intervenção para a prevenção e promoção da saúde mental. E vai ser algo que nós vamos executar com alunos da universidade, mas também tem uma parte desse projeto que será aberta para a população. A gravação completa da live com os resultados da pesquisa está disponível no canal da Covid-psique no YouTube.